Oi turma, hoje a aula é sobre anatomia do desenvolvimento em embriologia. Antes de iniciar o estudo, deixe seu like. Vamos lá, embriologia. O que é embriologia? É a biologia do desenvolvimento, onde vai estudar o desenvolvimento embrionário dos animais. Embrionário. O que é embrionário? Está relativo ao embrião. E o que é embrião? O embrião, ele corresponde ao início, ao estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Então, tudo que é início de um organismo, o estágio inicial do seu desenvolvimento, tudo isso corresponde ao embrião. Nas plantas, nós temos as sementes e nos animais, dará início lá no óvulo fecundado, que depois vai passar por etapas até o seu nascimento. Então, voltando aqui à embriologia. Vai estudar, então, o desenvolvimento embrionário dos animais. O que quer dizer isso? Que vai estudar as etapas pelos quais elas passam desde a fecundação até o nascimento. Então, lá na fecundação, o óvulo fica fecundado. O espermatozoide, o óvulo, fecundou, formou o zigoto, até, vai passar por várias etapas. A embriologia, ela vai estudar essas etapas até o nascimento do indivíduo em si. Então, nós temos o espermatozoide, que é o gameta masculino. E aqui, nós temos uma célula N, ou seja, é uma célula germinativa, que tem 23 cromossomos. O espermatozoide, ele é a menor célula do macho, tá? Então, o espermatozoide é uma célula reprodutiva, germinativa, tem 23 cromossomos. Aí tem o óvulo, que já é um gameta feminino, que também é uma célula que vai ajudar aí na reprodução. Uma célula germinativa, um gameta, N, 23 cromossomos. É a maior célula do corpo das fêmeas. Então, nós temos o óvulo e o espermatozoide. Eles vão se juntar, o espermatozoide, o mais forte, né? Vai lá fecundar o óvulo. Cada célula dessa tem 23 cromossomos, são células haploides. Então, quando ocorre o óvulo fecundado, a fecundação, nós temos o N, que vem do espermatozoide, mais o N, que vem do óvulo, me dando 2N. Ou seja, um organismo diploide. O que quer dizer isso? Que vai ter 46 cromossomos. 23 cromossomos, 23 cromossomos. N mais N vai dar 46 cromossomos. Aí aqui vai me dar aqui o zigoto. Então, aqui nós temos o espermatozoide, que ele está indo aqui na direção, ele vai fecundar esse óvulo aqui, me dando aí um organismo 2N. Aqui nós temos a cabeça, né? A cabeça do espermatozoide. E aqui nós temos a cauda desse gameta masculino. Então, chegando aqui, então, no zigoto, ou seja, o óvulo fecundado. O espermatozoide foi lá, fecundou no óvulo, me dando um zigoto 2N, 46 cromossomos. Depois da formação do zigoto, ocorre um processo de segmentação, ou também chamado clivagens. O que que são isso? São divisões mitóticas que ocorrem no citoplasma do embrião. Então, você tem aqui a célula, a célula, o zigoto, né? E aí vão ocorrer divisões, olha as divisões. Aqui divide, dividiu. Aqui divide mais ainda, ó. Dividiu, dividiu. Vai dividindo, vai dividindo. E aí vai me dar os blastômeros, que são células nucleadas. Cada uma dessa aqui vai ter um núcleo. Então, vai tudo isso num processo de clivagem, de segmentação. O citoplasma do embrião, ele vai sendo segmentado, formando os blastômeros. Aqui, pra ver melhor. Então, aqui nós temos o zigoto. Aqui nós temos as clivagens iniciais. Divisão mitótica, vai me dando. E aí eu tenho umas bolinhas menores, que são os micrómeros, ou seja, são os blastômeros com tamanho reduzido. E depois nós temos os macrómeros, que são os blastômeros com tamanho maior que os micrómeros. Voltando aqui, zigoto. Aí começam as clivagens, várias clivagens, várias clivagens, até chegar numa fase que vai me dar a mórula. A mórula, ela vai me dar um aspecto da fruta amora. Aqui, ó, a mórula. Então, vão todas essas clivagens até chegar na mórula. Olha que são várias bolinhas. Vai lembrar aí uma amora. Aqui, ó, a mórula. Bom, então nós temos aqui o ovo, clivagens, mórula. Depois vão ocorrer mais clivagens e vão me dar a outra fase aqui, a blastula. Blástula. Nós temos zigoto, olha como as células são nucleadas, me trazendo aí a mórula. E depois nós temos a blástula. Agora vamos aqui na blástula. A blástula, ela vai ser formada por uma cavidade chamada blastocele, ou também pode ser chamada de blastocele. Aqui são as células interiores, os blastócitos. E aqui, nessa fileira aqui, nós temos a blastoderme. Então, a blástula, nós temos a blastocele, que é a cavidade. E aqui em volta nós temos a blastoderme. Isso aqui é importante. Gente, nessa fase da blástula, o embrião, ele vai se acomodar, ele vai se infiltrar no útero. Então, nós temos aqui a blastoderme e a blastocele. Bom, depois nós chegamos aqui na gastrulação. O que é a gastrulação? É a fase da gástrula. Aqui é onde vão dar a origem dos três folhetos embrionários, que vão se formar simultaneamente. Vão surgir simultaneamente durante o processo de gastrulação, que é a fase de gástrula. Que é a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Então, na gastrulação é onde tem a origem dos três folhetos embrionários, de modo simultâneo. Então, nós temos aqui uma ilustração que dá para ver melhor. Essa cavidade aqui é chamada de arquêntero. Depois a gente tem aqui fora é a ectoderma ou ectoderma. Aqui dentro, endoderme. E aqui no centro, a mesoderme ou mesoderma. Então, essa aqui vai ser a gastrulação, que é a formação dos três folhetos embrionários. Então, depois da gástrula, nós temos a parte da neurula. A neurula é onde ocorre a formação do tubo neural, onde tem o início do sistema nervoso. Então, aqui nós temos aqui, ó, tubo neural. Então, quando começa a ter a formação desse tubo neural, do sistema nervoso, a fase é chamada de neurula. Tá ok? Os cordados são todos os animais que apresentam anotocorda. Aqui, ó, esse organismo aqui, ele é da fila dos cordados. Por quê? Porque apresenta anotocorda. E anotocorda, isso quer dizer que vai formar a coluna vertebral. Então, qualquer, quando chega na fase da neurula, que tem aqui anotocorda, você já sabe que é do filo dos cordados, porque vai formar a coluna vertebral. Então, e depois da neurula, nós temos a organogênese. Gênese, formação de órgãos. Então, aqui é onde vai ocorrer o desenvolvimento dos órgãos, a formação desses órgãos. Aqui, ó, nós temos aqui na parte endoderma, o desenvolvimento aí do sistema, a formação do sistema digestório e respiratório. E depois nós temos também aqui, ó, o cérebro, na neural, que já é na neurula, né? E aqui na mesoderma, o sistema circulatório, o sistema reprodutor. Então, aqui na organogênese vai ser a formação, gênese dos órgãos. Aqui é uma ilustração, um resumo de tudo isso. Então, nós temos aqui o zigoto, que vai ser 2N, diploide. Aí nós temos um espermatozoide, o óvulo, fecundou. Vai passar por várias clivagens, formando os blastômeros. Aí vai ter várias, várias, várias clivagens, formando a mórula, que tem um aspecto de amora. Aí vai ter mais clivagens e vai me trazer a blastula. Aí é quando o embrião, ele já se infiltra, se acomoda no útero. Aí nós temos a blastoderme e aqui a blastocélia ou blastocela. Depois nós temos a gástrola. Aqui nós temos o arcêntero, aqui o blastóporo. E aqui nós temos os três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, que são originados de forma simultânea. Depois nós temos a neurula. Olha a notocorda aqui, que vai me trazer uma coluna vertebral. Isso quer dizer que é do filo dos cordados. E aqui na neurula é a formação do sistema nervoso, do tubo neural. E depois vem a organogênese, que é a formação dos órgãos. E aí, então fica por aqui toda essa aula, que é bem tranquila, é bem fácil, sobre embriologia. Tá ok? Espero que tenham gostado. compartilhem este vídeo e ajudem a outros estudantes a ter o melhor entendimento, assim como vocês tiveram. Eu espero, né? Até a próxima, então, gente! E aí, gente! Obrigado.